A informação vai ser disponível lá no blog, lá no nosso site. Os sites também ficarão disponíveis, né? Isso, os sites, toda a formação ficará disponível lá, tá? Eu sei que ano passado eu esqueci de colocar, coloquei depois, mas... Dessa vez será diferente. Prontinho. Vamos lá. Lu, com você. Pessoal, então, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira TPC diária de 2021, né? Eu sou a Luciane, PCNP de Química. Lute com você. É a Magna. É a Magna, tá certo. Oi, tudo bom? Então, você já me conhece, eu sou a Magna. Vocês não estão me vendo porque eu vou projetar, então, assim... Mas sinto-se abraçados e beijados, né? Sou o PC, Magna. Aí está? Tá, tá vendo o lua da pé. Então, tá bom. E, assim, como vocês sabem, eu sou PCNP de Ciência e atualmente estou respondendo também por Física. Então, vamos junto. Ruti. Bom dia, tudo bem? Saudades de estar contigo, com vocês todos. Vamos começar um ano bem proveitoso, né? E com a experiência já do ano passado, a gente fica mais fortalecido para novidades e as nossas novas demandas para esse ano, né? Vamos lá, Magna? Vamos. Você não vai ler a mensagem para eles? Eles gostaram, né? É, eu vou ler. Não era para ler, hein? Está vendo? A Magna sempre me pegando no pé. Enfim, você chegou. Respire fundo, sorria, deixe suas preocupações de lado. Receba o melhor que o mundo tem a lhe oferecer. Afinal de contas, você merece. Entre e sinta-se em casa. Em casa mesmo, né, gente? Porque nós estamos aqui, olha, como se estivéssemos todos numa grande família, né? Nós estamos dessa maneira bem descontraída e tentando chegar cada vez mais próximo de vocês, poder ajudá-los o máximo possível. Dentro das nossas limitações, que todos nós temos algumas limitações, né? Vamos lá, Magna? Nós preciso só dar um recadinho. Se tiver alguém aqui que está com aula de tecnologia atribuída, neste exato momento está tendo uma outra formação também, com os nossos PCNP de tecnologia, Fernando e Marcos. Então, aí, se tiver alguém agora, né, que está com tecnologia também atribuída, então, vou pedir para se retirar da nossa formação e ir para a formação deles, tá? E aí, depois, se vocês puderem, assistem a gravação. Vou colocar o link aqui no chat, que é da formação deles. Acabei de colocar, ok? Então, se alguém tiver tecnologia... E não se preocupe em perder a TPC, porque depois pode pegar lá no nosso site, né, e acompanhar e ver o que nós trabalhamos aqui. Que é interessante, porque o tema vai ser bem proveitoso, vai ser bem utilizado esse ano, né? Pelo menos agora, no começo. Bom, é isso, né, Lu? Então, eu vou pedir desculpa pelo sinal, nós estamos com problemas, se vocês, por acaso, não perderam o som ou alguma coisa. Nós havíamos, desde ontem, nós três estamos tentando e nós percebemos que o sinal anda variando muito, né? Então, às vezes, fica uma coisa meio truncada aí para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, então. Nossa TPC, como sempre, a gente pede para vocês desligarem, já que o sinal também está meio ruim, para manter as câmeras e o microfone fechado, né? E, no momento de interagir, vocês podem abrir o fone, pode abrir a câmera, ou então podem interagir lá no chat. A gente gostaria que vocês participassem mais com a fala, abrindo a câmera para trocar ideias com a gente. Porque, assim, a gente se aproxima mais, né? E agora, nós temos aí um momentinho, uma mensagem, mais uma mensagem para vocês. Espero que vocês gostem e é mais uma reflexão mesmo de tudo que tem acontecido conosco, tá bom? E como a gente tem que começar e encarar essa nova maneira, novo, novo, né? Pode mandar, Magna. Sem som, Magna. Sem som, Magna. E a vida, e a vida o que é, diga lá, minha irmã. Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que não dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador numa atitude repleta de amor Sempre desejada Por mais que esteja errada Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei Que a vida podia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Isso aí Eu sempre me emociono quando eu escuto essa música em si Mas nunca demos tanto valor à nossa vida Não é mesmo? É o que eu penso quando eu escuto isso E ligo ao momento que nós estamos passando A gente antes tinha uma vida boa Conseguíamos ser felizes em alguns momentos Que é a característica da vida E a gente se esquecia disso E depois dessa pandemia Desses problemas que nós tivemos Que tivemos que ficar distantes de todos Nós começamos a dar valor Às pequenas coisas na nossa vida A valorizar E é isso que é importante E eu acho que isso que foi um grande aprendizado para mim Eu pedi para vocês aí Alguém que queira falar alguma coisa Compartilhar o sentimento que teve ao ver esse vídeo Alguém que quer falar alguma coisa Participar no chat Vamos lá, gente Vamos desprender um pouco Vamos compartilhar mais as nossas emoções Mostrar mais a nossa cara O nosso sentimento O ano passado vocês ficaram muito escondidinhos Aí atrás da câmera Eu queria que vocês participassem mais De agora em diante O que vocês acham da proposta? Estou esperando Podem escrever no chat Ou abrir o microfone Isso, Wagner Abriu lá Vai lá, Wagner Eu acho interessante Essa troca de ideias Como eu disse lá no início Que a gente pode Já tem a gente aguardando Para entrar Vamos ver se eu consigo colocar Entrou a pessoa Bom Eu acho importante Todos esses momentos De interação Porque aí dá para a gente Como eu disse para a Ruth No começo Dá para a gente Trazer muitas ideias Diferentes dos outros Aquilo que não se aplica aqui Pode se aplicar Alguém entrou na sua conversa E não percebeu Que está com o microfone aberto Ô, Ruth Rute Rute Oi Eu ativei o mudo De todo mundo Ativou o mudo? Isso O Wagner pode continuar conversando Só abre seu microfone Tá, Wagner Abre seu microfone A respeito das nossas interações Como eu havia dito no começo Elas são importantes Principalmente Com a professora coordenadora Nossa aqui De Essa PAF Como é? Que vem acompanhar a gente Aqui nas escolas Retrata aí mais Essa interação PCAE Isso PCAE E aí É Mais essa interação Que ela é importante Para a gente poder Estar absorvendo Tem escolas Com ideias maravilhosas Tive lá Umas ideias muito boas Da escola Mirela Que nós vamos estar olhando aqui Para ver se dá Para adequar a nossa escola Então é importante sim Essa interação Com o pessoal A gente precisa aprender A compartilhar E a se interar Fazer essa interação E compartilhar Ajuda bastante Ajuda bastante Ajuda bastante Nesse momento Que a gente vive De incertezas Como foi mostrado No vídeo Nós temos que procurar Uma solução Para poder Estar Tocando a nossa vida Com qualidade E também Sem correr risco Alguns Mas também Não se desesperar Né? Isso Isso mesmo Wagner É isso Que a gente espera Né? Desse compartilhamento Dessa troca de ideias E das pessoas Falarem mais Né? Expor mais O que estão fazendo As dificuldades Que estão passando Para que a gente possa Um ajudar o outro Né? Muito obrigada Márcio Wagner Alguém mais Quer falar alguma coisa? Não Gente Está muito aberto Aí um sinal Acho que do Beberton Por favor Fica na câmera E depois você clica de novo Aí ele libera o áudio É Você precisa Alguém mais Quer falar? Só que Alguém só Tem daqui Ó Então vou continuar Tá? Olha Nossa pauta De hoje Nós já mostramos lá Que foi uma sensibilização Né? Agora nós vamos fazer Umas provocações Aí com vocês E nós vamos tratar Do ensino híbrido Nós vamos falar bem Assim Dar uma definição rápida Porque sobre ensino híbrido Nós já temos feito trabalhos Né? A EFAP já está fazendo Na TPC Nas ATPC As formações Teve o curso Na EFAP também Sobre ensino híbrido Mas como nós precisamos Trabalhar isso agora Pelo menos Nesse primeiro momento Que nós estamos Ainda em certo distanciamento E eu acho que também A partir de agora Mesmo que volte ao normal A normalidade A questão do ensino híbrido Vai ficar cada vez Mais forte Né? No ensino Então nós vamos falar Sobre um pouquinho Da definição Tá? E nós vamos Aqui no final Nós vamos falar Sobre uma sugestão De atividade Que pode ser utilizada Em qualquer das nossas disciplinas Da área de ciência Da natureza Logo Que cada professor Dará um foco Dentro da sua disciplina Mas Vocês vão gostar Eu tenho certeza Que é disso que a gente precisa Desse compartilhamento De atividades Pra gente ter uma ideia De como fazer Na nossa escola Não é que uma coisa Tá pronta Pra sua escola Mas é pelo menos Um caminho Né? E aí você vai ver A realidade De cada escola Pra você poder Aplicar essa atividade Eu sei que nós temos Ainda muitos alunos Que estão desconectados Total Então a gente Tem que ver Esse lado Que E se preocupar Com isso também Ver como que a gente Pode resolver Esse problema Pra esse aluno Desconectado Total Mas a gente Precisa saber Mesmo Como que montar Essas atividades Como a gente Trabalhar Esse ensino híbrido Supondo que ele Estivesse Dentro de todas As necessidades E de todos Os A tecnologia Envolvida Estivesse funcionando Tá bom? Depois a gente Faz algumas considerações No final É isso Agora Nós vamos Passar então Realmente Pra nossas Nossa Nossa TPC E Provocando vocês Um pouco Né Magna? Vamos lá Começar Aquela agonia Nossa Vamos Hã? Aí ó Tá lá Nossas provocações Pedagógicas Existem diferentes Formas de pensar Na sala de aula O que vocês acham? E como você lida Com essa multiplicidade? Vamos lá gente Vamos participar lá no chat Vamos perguntar Vamos responder alguma coisa Nós temos lá A questão biológica Nós temos a pessoa Que é tranquila Ou agitado A pessoa O aluno Que é todo organizado Brincalhão Estudioso E muitos mais Nós temos dentro Da nossa sala de aula Você tá me ouvindo? Fala Magna Eu sou dois Você é dois? Assim Eu sou duas coisas Eu sou agitado Certo Mas também Eu adoro brincar É Né? Então assim Coitado Sabe que às vezes Eu fico pensando Nos meus professores Eles devem ter sofrido Um pouco comigo Né? Nossa senhora Odó Eu não enquadro Nenhum desses aí Hein? E os nossos professores? Ah Eu tenho aí Alguns que eu consigo Destacar bastante Mas não vou falar aqui Porque eu não quero me comprometer Depois pode me E vocês gente? O que vocês acham? Como lidar Com essa multiplicidade? É difícil responder Lógico Com uma palavra certa A gente precisa Estudar cada indivíduo Né? E ao mesmo tempo Falar Vou trabalhar Um aluno Uma sala de 30 alunos Como é que eu posso trabalhar De maneira diferente Cada um? É complicado isso Mas não Fala Wagner Quer falar? E essa multiplicidade Também Né Ruth? Não só entre professores Mas como entre os alunos Principalmente Né? Tem uma diversidade Muito grande E aí nós temos que ter Um joguinho de cintura Para saber lidar Com cada característica De cada um Né? Com aquele agitado Com aquele mais tranquilo Organizado No entanto E assim por diante Além dos alunos Principalmente os professores Né? Cada um dentro De um perfil Né? Cada um com uma característica Diferente Né? E a gente E isso se juntar Com os alunos Né? É bem Imagina também O aluno Também tem que saber lidar Com isso Que cada professor Que entra Também tem uma característica Né? Cada professor Ele fala Ah, esse professor Não É assim Esse é assado Né? Até o aluno Compreender bem isso É difícil Né? E agora Nessa era digital Quantos memes Não tem dos professores Né? Eu lembro muito Principalmente nos alunos De sexto ano Né? Que fala assim Ah, mas o professor Tal deixa eu fazer assim Ah, mas o professor Tal deixa eu fazer assado Né? E eles querem Na verdade É que nós todos Sejamos igual Aquele professor Que ele se Se identifica mais Se identifica mais Né? E não é assim Então a gente tem que lidar Com isso também Né? E aí? O pessoal Tá colaborando Conosco? O chefe Não tem nada Ainda não O pessoal Tá muito Quietinho Hoje Nós estamos Em quantos? Nós estamos Em 44 44 Gente 44 44 pessoas Só o Wagner Falou, hein? Ô, Ruth Deixa eu te falar Eu não tô Conseguindo aqui Habilitar o chat Ver o chat Pra escrever as coisas Será que vocês Habilitaram aí O chat? Mas ele Pelo celular Não aparece Não Ela conta Que você está Às vezes Tá Porque era pra Não tem como Né, Magna? Talvez A gente tem que Dar uma olhadinha Nisso Porque eu tô achando Muito estranho Essa questão Desse link Né, Magna? Que deu Bastante trabalho Pra gente Pode ser que Aconteceu alguma coisa Meninas É a Renata Oi Quem tá falando? Penso eu Que o link Foi quebrado Principalmente Ciência da Natureza E na Matemática Gente Não, mas Nós fizemos outro Nós fizemos outro Viu? Não é o mesmo Ô, Ruth Oi Eu entrei aqui Agora na reunião É a Renata Oi, Renata Fala Eu tô com Meu e-mail Arroba Professor E não tem Não tem o chat Então, Renata Bom dia Bom dia Eu também não tô Conseguindo acessar O chat O Eric, né Eric Você tá falando O Eric Não é o outro Eric O chat Tá Não tem o chat Nem o notebook Não tem Ô, Eric Tudo bem? Também tá assim, Eric Também tá Sim, também não tenho Acesso ao chat Mas vocês conseguiram Pelo menos ver O link que eu coloquei De tecnologia Não Eu ia pra lá Assistir a reunião De tecnologia Porque eu tenho A aula atribuída E não consegui Ver o link Também Então o chat Não tá funcionando Gente Você consegue o link No blog Tá lá no blog Pode entrar O chat não está funcionando Está funcionando Para mim Só pra nós Então Gente, vamos fazer o seguinte Pessoal que tá participando Dê a opinião Não precisa abrir a câmera Não, só fala Né, Magno Né, Lu? Pode abrir o microfone E escrever Pra gente poder participar Hoje é o primeiro dia Tá bem complicada As coisas aqui Mas a gente vai tocando E vamos ver Que depois a gente vai Descobrir o que tá acontecendo Mas o link Da tecnologia Vocês já Entrem lá no blog Da DE Do núcleo pedagógico Ele está lá Todos os links É isso, Luciane? Consegue achar, né? Sim Tá bom, Eric? O Eric Alexander O Eric O Eric O Eric O Eric fica aqui Porque ele é da biologia Você não é tecnologia não, né, Eric? Qual dos Eric O Eric tem tecnologia Tem também? Eita Não, só biologia Só biologia, né, Eric? Você tá lá em Pirapó agora, é isso? Isso Aí eu tenho biologia e tecnologia também O Eric Alexander Se você quiser ir lá Pra TPC de tecnologia Você vai lá no blog do núcleo Lá tem o link da tecnologia E você entra, tá bom? Ou então depois você assiste Em outro momento Se você não conseguir acessar Né? Mas vamos continuar Tá Vamos continuar então, Magna Vamos passar Então nós já discutimos aqui Né? Sobre Como lidar com a multiplicidade Como pensar, né? De forma Dentro dessas formas de diferente De pensar em sala de aula A gente sabe que A gente tem que estar aberto A entender e compreender Que cada um Cada ser Humano Tem uma Tem as suas características Né? Que são únicas, né? E a gente precisa lidar com isso Num todo Tá? Vamos tocar, Magna? Vamos continuar as provocações? Agora a Magna Vem com a brincadeirinha Quem é antigo aqui Como eu e a Magna Vai compreender Que ela não aguenta Ficar sem aquela duplinha A duplinha do barulho Vai lá, Magna E aí? Mais uma provocação Podemos modificar a forma De ensinar Diante dos diferentes níveis De aprendizagem? Sim, podemos A gente pode modificar De acordo com os níveis De proeficiência Que cada aluno apresenta Né? A gente tá até batalhando Aqui nessa tecla Pra desenvolver habilidades E competências deles Em cima dos níveis De aprendizagem Aí que eles estão apresentando E da maneira Com que eles aprendem, né? Isso E a maneira Que eles aprendem Dão a resposta, né? Da devolutiva pra gente A gente sabe Fala Você acha que Essa forma Com que Modifica esses níveis Tem a ver com a Slide anterior Que é Esse aqui? Ele tá Casado Tá casado com o slide anterior Porque Nós temos Várias formas De pensar, né? De agir E aí a gente Tem que tentar Trabalhar esse lado Dos estudantes também Pra que eles Consigam ter aí Então Se enquadrar Nos diferentes níveis De aprendizagem Porque cada um Tem um comportamento Diferente Então você tem que ter Um olhar diferente Pra cada grupo Aí então De estudantes Então De acordo com a imagem Assim na minha opinião Então assim Pelo que eu entendi O professor Ele Um dos seus Uma das suas principais funções É conhecer os seus alunos Isso Uma das suas principais Funções É conhecer o aluno Muito bem Vamos ver Ó Muitas formas de ensinar Hoje Não se justificam mais Perdemos tempo demais Aprendemos muito pouco Nos desmotivamos Continuamente Tanto professores Como alunos Temos a clara sensação De que muitas aulas Convencionais Estão ultrapassadas Mas Para onde mudar Como ensinar E aprender Em uma sociedade Mais interconectada Quem nos fala isso É o Mohan E aí Concorda com ele? E aí Ruth Concorda? Eu tenho que Concordar com ele Né? E você? Concordar com ele Em algumas coisas Né? E você? Em outras Não Porque Israel Passou o mesmo problema E não teve tempo Para se preparar O que o Brasil Está passando Israel já passou Por isso tem aquele 21 As ideias do século Aquele livro lá Sabe? Do professor Mais famoso Lá de Israel Que eu não lembro o nome É, então Né? Eu acho assim Que algumas coisas ali É Eu não Eu Sinceramente Quando o Mohan Fala Muitas formas De ensinar hoje Não se justificam mais Eu não tenho uma compreensão Muito grande Do que ele está falando isso Não Muitas formas De ensinar hoje Não se justificam mais Quais são essas formas De ensinar, né? Isso Que não se justificam Por exemplo Qual é o tipo De metodologia Que ele está se referindo Porque muitas vezes A gente tem que trazer Um resgate Então desses alunos Para a tecnologia Na medida do possível Que se pode ser Trabalhado Ou quando você Trabalha em ciências Biologia Química As aulas práticas Tentar inserir Mesmo quando vocês Passaram Muitas vezes Para a gente Aquelas atividades De laboratório Que se tornam Mais interessantes E aulas atrativas Para eles, né? Sai daquele ponto De vista Só de giz e lousa Mas aí a gente Tem que estar Olhando os mecanismos Que a gente tem Para utilizar Na escola também Né, Ruth? Isso É verdade Então é isso Que a gente tem Que estar olhando Né, Wagner? Pensando Nesse sentido Mesmo E o ensino híbrido A Magna vai falar lá O ensino híbrido É uma outra modalidade De ensino? É uma outra maneira De se aprender? Né? Aí vem a Magna Só que aí Naquela época Que ela usou isso aí Eu era magrinha Você entendeu? Hoje já perdeu o sentido Porque eu já estou mais cheinha Mas vamos lá, Ruth Não consigo Ah, sério O que é ensino híbrido? Ah, meu Deus Presta atenção É a combinação Da realização Das atividades presenciais E à distância De modo online Com a presença De alguma tecnologia Ah, então Você está querendo dizer Que o ensino híbrido Ele vai funcionar Presencial e à distância Mas Em algum momento Ele tem que ter O modo online Quer dizer Eu tenho que estar conectado Eu tenho que estar Online Offline Offline Não Não é isso Quando você Só está online Pode ter um ensino remoto Apenas Ah, tá O ensino híbrido Ele junta O tradicional Que seria o presencial Certo Mais uma tecnologia Ah, bom Agora eu entendi Tá Então Essa tecnologia Que é aí Que os professores Vão passar Para os seus alunos Tá Certo? Mas Então o ensino híbrido Está ligado A questão Da tecnologia Tem que ter Uma tecnologia Envolvida Nesse ensino Isso Para ele ser híbrido Isso Ô Ruth Oi Sabe como Eu estava Pensei assim A primeira semana Em entrar trabalhando Eu montei Eu peguei o roteiro Do centro de mídias Eu expliquei Para eles Como que funciona Como se dá Todo o acesso Perguntei Se eles tinham Conhecimento Alguns alunos Eles retrataram Eles não sabiam O que era isso CMSP Não tinham no celular Nós baixamos Direcionamos eles Para os professores De tecnologia E aí Eu Ministrei a aula E aí pedi Para que eles Interagissem Lá com o vídeo Do professor Explicando a aula Novamente No centro de mídias Por enquanto Eu fiz assim Não sei se foi certo Ou se foi errado E aí eles puderam Eu falei para eles Assim Que seria Uma segunda A aula Um reforço Daquilo que eu expliquei E incrementei Outros assuntos Lógico que aquele Roteiro que está lá Ele deve ser enxertado Com mais atividades Que contemplem As habilidades E as competências Que os alunos Têm que ter E aí eu peço Para que eles assistam O vídeo Que o professor lá Estava explicando Por exemplo No terceiro ano Do ensino médio De química Traz lá Os componentes Da atmosfera São os gases Que envolvem A atmosfera Então foi assim Que eu trabalhei Com eles É desse jeito? Vamos ver até o final Wagner Vamos lá Chegar até o final É um caminho É um caminho Vamos lá Vamos tocando Que nós vamos chegar lá Daí no final A gente faz as considerações Tá bom? Então Essa sou eu Não é Magna? O foco É a aprendizagem Do estudante Mas este Mas este É ator efetivo E ativo Na aprendizagem Quer dizer O foco É a aprendizagem Do estudante Mas ele tem que ser O principal Ponto Ele que vai Ser o ator Ativo Ele que vai Desenvolver A aprendizagem dele Ele tem que ser Protagonista Das ações Dentro da aprendizagem Magna Sei que é boa nisso Fala mais um pouco Para nós Então É assim Existe uma diferença Muito grande Entre O professor Dar uma atividade E depois Ele já avisa Vocês vão pesquisar Nesse site E vocês vão fazer isso Então Quer dizer O aluno Não está sendo Protagonista Ele está seguindo O checklist O que é Um aluno Aonde ele É protagonista Você dá Uma problematização E dá opções Para que ele Procure solução E Não é Na primeiro Momento Que você vai falar Está certo Ou está errado Vocês dois juntos Vão procurar As melhores soluções Para o problema Que você sugeriu Tá Então É isso que faz De ele O ator efetivo Porque aí Ele vai procurar Realmente Solução Para um problema Que você propôs Ou Um problema Proposto Por ele mesmo Né E Nesse caso Vocês vão Trabalhando juntos Não é você De um lado Da mesa E ele lá Na cadeira De um lado Isso que faz Que quando ele Procura a solução Mesmo que naquele momento Não esteja certo O seu ponto de vista Enquanto professor Ele está sendo ativo Na aprendizagem Certo? E quando esse Resultado Que ele encontrou E mostrou Para você Não é o esperado É mais um motivo Para você Professor Pedir para que ele Reflita Se essa É a melhor solução Dúvida? Não Eu não Vamos tocar em frente Então Para tudo isso Né Magra Para que isso aconteça O professor Precisa estar preparado Né Então ele precisa Ele precisa De algumas habilidades Alina Desenvolver algumas habilidades Né Então o professor Necessita compreender Os conceitos Do ensino híbrido E seus desdobramentos No processo De ensino Aprendizagem Ele também Precisa compreender Os perfis Dos atores Escolares Da inserção No ensino híbrido O aluno Qual é o perfil Desse aluno Por isso que nós Colocamos aquela tela Né Ruth? Isso É agitado Tal É importante Né? Que é mais Ele precisa mais Reconhecer As modalidades Submodalidades Do ensino híbrido E realizar Experimentos Práticos Das modalidades Estratégicas Do ensino Então nós temos Algumas coisas Para apresentar Para eles Né Magna Sobre o ensino híbrido Vamos lá Vamos lá Pode tocar E aí? Então de passivos E recebedores De informações Informação Da informação Será que o Mohan Vendo isso aí Teria uma síncope? E nós professores Estamos ainda Nesse processo? Vou te falar Que ainda existe Muito professor Que gostaria De ver os alunos Sentadinhos Assim Olhando Para o caderno Quietinho Quietinho Isso aí é o sonho Esse é o almejado Esse é o almejado Os alunos Em suas carteiras Com as suas Com seus Tablets Com seus notebooks Né? Mas ó O que nós temos Que deixar claro A presença do professor Em nenhum momento Ela é descartável Porque mesmo que O aluno Tenha o seu note O seu celular Tem Ele por si só Ele não vai Aver aprendizado Porque nós conhecemos Nossos alunos Né? Um dos ganhos Que nós tivemos Durante essa Pandemia Se pode haver Se pode se falar Que é um ganho Né? Foi o reconhecimento Da necessidade Da presença Do professor Junto ao aluno Né? A valorização Da presença Do professor Né? A gente sabe Ficou mais marcado Isso Que nós Nós somos Os mediadores Ali E o quanto Importante É, né? Oi, Lu O Ruti O quanto importante O professor é Isso Fala, Wagner Ruti Quando você coloca Então O A presença Do professor Para não substituir Não ser substituído Pela máquina Né? Ela é muito importante Porque o professor Ele vai funcionar Como um mediador Um direcionador Isso O entregador Né? Porque Se ele não Se ele tem dúvida Eles já retratam Ali junto Com o professor Dentro da sala De aula Então O professor Ele não tem como Ser substituído Pela máquina Não, não tem como Nós vimos cada vez Mais isso Né? O Wagner Esse ano Passado Aqui Mostrou pra gente Que a presença Do professor Do professor É fundamental Né? Bom Vamos lá Magna Vamos E aí Oi Oi Quem tá falando Eric Eric Fala Eric O Eric Oi Fala Eric É legal É legal que Sua voz tá falhando Eric Sua voz tá falhando Tivemos um avanço Do giz lous Passamos por Código branco Ah Isso Mas vai chegar um dia Quem sabe Não sei se eu vou tá aqui Pra ver Viu Viu Eric Porque já minha idade Avançada Mas vocês com certeza Mas foi um avanço A nossa valorização Não resta dúvida Agora lá Grande avanço Isso Grande avanço Agora Eric Olha lá Essa imagem lá O que é que nós estamos vendo ali A tecnologia Tá sendo utilizada O que é que é lá Magna E aí Como os aparelhos Tecnológicos Intermediam As relações E como a nossa E qual é a nossa visão Em relação Aos estudantes E aí Pessoal Por favor Abre o microfone Vamos conversar O que é que vocês estão vendo aí Nessa imagem O que é que traz pra vocês Uma aula Utilizando tecnologia Sim Tem certeza Não Ele está usando Alguns estão usando O computador O celular Outro parece que está Com joguinho O O que é que tem na lousa São as contas Né Né Atividade de matemática E para essa conta E para essa aula E há necessidade De utilização De tecnologia Não O que é que está faltando aí Os cálculos matemáticos Né O que é que está faltando Está faltando a professora Elaborar o que ela quer Com o uso da tecnologia E sair do formalismo Isso O que é mais Para fazer a continha De vezes dividir Eu não preciso da calculadora Aliás É até ruim isso Né Mas está faltando Mais alguma coisa aí Está faltando Direcionamento Da professora Mais ou menos Mais alguma coisa É mais ou menos isso Que você está falando Talvez você não está Encontrando a palavra A palavra certa A palavra mais certa Né Porque nós Sempre falamos O que nas aulas Que as nossas aulas Precisam do que Principalmente Não só com o uso Da tecnologia Mas Em todas as nossas Motivação Oi? Ruth Motivação Eu acho Da parte dela Motivação Também É Também Orientação O espanto É Ruth Ó Deixa eu fazer uma pergunta Para os meus colegas Para os nossos colegas Nós É Nós sabemos Que o ensino híbrido Como colocado Nas telas anteriores O aluno Tem que ser o que? O ator Da sua própria aprendizagem Correto? Comunicação Então Mas Para que ele seja Um protagonista O que Que eu preciso Oferecer a ele? Nós fizemos com vocês No começo Não fizemos? Magna Mais ou menos O que que nós fizemos Com vocês No começo? Uma apresentação Depois Uma sensibilização Depois Sensibilização E depois Naquele quadro Que a gente apresentou Uma provocação Provocação Bingo Chegou lá Isso Com essas continhas Aí Ela está provocando Alguma coisa Nos alunos Está despertando Está chamando A atenção deles Para alguma coisa? Não É mecânico Mecânico Não preciso Nem de computador Para isso Nem de celular Eu tenho que saber Para ser Não tem uma problematização Nada Não tem uma Problematização Não é, Mário? Isso Aí eu pergunto Vocês acham Que isso É ensino híbrido Nesse momento Nesse momento aí Dessa imagem? Não Mas não está usando Tecnologia? Tá, mas ela Como você não disse Anteriormente Que para ser Um ensino híbrido A gente tem que Passar para ele Os desobramentos Aí Que tem que ser feito Você tem que Deixar ele Ser o protagonista E aí você Dá a provocação Torna o aluno Um ator Efetivo Da aprendizagem Mas aí Ela não está dando Nenhuma provocação Para eles Perfeito Então assim Não é porque Eu estou usando Um computador Um celular Um tablet Ou N coisas Que isso faz Com que seja Um ensino híbrido Né? Por isso É tão importante A presença Do professor É o professor Que parte Esse Vai e vem Uma Uma opção Dessa inovação Dessa provocação Seria começar a aula Com um joguinho Que abordasse O tema Que ela quer Seria isso Ou Magna? Bem Uma questão Problematizadora Mesmo Se ela quer Fazer conta Uma coisa Simples Ela poderia Começar Essa aula Falando assim Pessoal Vamos ao mercado Precisamos Comprar Isso 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 que eu pensei Também Nós nem Combinamos Pois é Ó Vamos ao mercado Precisamos Comprar Isso 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 Só que Eu só Tenho Essa Quantidade E aí O que Que eu faço A lista De compras Marcando O quilo De cada Coisa Que ela Precisa E Quanto Custa Cada Coisa Que ela Vai Comprar E Seria Uma Conta E mais Um Negócio Eu preciso De 3 Quilo De uma Coisa Que custa 14 Reais Eu preciso De 29 Unidades De 9 Unidades De uma Coisa Que custa 27 Então Ele iria Fazer As contas E ainda Ela poderia Jogar Mais uma Mais uma Pimentinha Vamos ver Qual de vocês É o mais Econômico Sem fugir Da lista Né Então Quer dizer Poderiam Usar A calculadora Poderiam Né Poderiam Entrar No site Do mercado Para pesquisar As coisas Ó Professor Aquele mercado Lá Está mais Barato Aquele Está Mais Caro Preço Por marca Uma marca Mais cara Do que a Outra Se eu Comprar As mais Baratas Eu vou Comprar A mesma Coisa Com Com Menor Custo Então tudo isso É uma coisa De você Despertar No aluno Interesse E ele vai Acabar Fazendo Contas A ideia Do professor Do jogo Também é Muito interessante Depois ele Pode Se for um Ensino médio Por exemplo Trabalhar Com a Probabilidade É Com certeza A ideia Do jogo Ele pode Por exemplo Falar assim Eu quero Acertar Na megacena E aí Quais São as Minhas Chances Na biologia A gente Usa Probabilidade Em genética Uma boa Conta Bom Vamos continuar Magna Senão a gente Não dá Conta 11 horas Já Boas reflexões Fizemos Toca Magna Será Que Magna Caiu Ô Ruth Mas foi Muito bom Porque deu Para dar Uma clareza A respeito Do que é Esse ensino Híbrido Que às vezes Ficou bem claro Viu Então Você viu Que é um pouco Diferente Do que você Falou Né Wagner É Precisa só Dar uma refinada Um pouquinho No que você Diz E aí Eu voltei Voltou Magna Voltou Pode tocar Para frente Magna Senão a gente Não consegue Hoje Terminar Alguma dúvida Aqui Não Então nós vamos lá Para as possibilidades Tecnológicas Na escola A gente sabe Que isso É um problema Sério Mas vamos Pensar Que Nós temos Essas tecnologias Na escola Então A escola Precisa Transformar-se Cada vez Mais Em laboratório E menos Em auditório Né Isso a gente Sabe Porque aquele professor Que lá na frente Só na lousa E falando Falando O tempo todo Já não cabe Mais hoje em dia Né Isso a gente Já sabe E Deixar os alunos Fazerem Vamos lá Então Ensino híbrido Visa Proatividade Colaboração Personalização E visão E empreendedora A sala de aula Ela se amplia Mistura Com outros Espaços físicos Digitais E virtuais Vamos pra frente Márcia Então vai Vamos um pouquinho Passar Viabilizar O estudante A autonomia Do seu aprendizado Oportunizar O estudante A gestão Dos seguintes elementos O tempo Lugar Modo Ritmo De estudo Isso tudo cabe Ao professor E essa questão De oportunizar É muito bom Pelo menos Pro aluno Começar a perceber Que ele também Tem que separar Um tempo Pra estudar O lugar É como nós Igual por exemplo Nesses tempos De pandemia Todos nós Tivemos que nos adequar E até Pra passar Pros alunos As aulas Nós tivemos que Escolher um lugar O tempo O tempo certo O modo O ritmo Então como nós Professores Passamos por isso Os alunos Também tem que Passar Pra que eles Criem cada vez Mais autonomia De estudo Então vamos lá Nós temos aqui A inovação sustentada E a inovação Disruptiva A inovação sustentada As escolas tradicionais E aí nós temos A zona híbrida E o ensino híbrido Modelo de rotação Rotação por estação Laboratório rotacional Sala de aula invertida Esses temas Nós já Já trabalhamos Ano passado Esses anos todos Falando sobre Rotação de estação E o ensino online Que é a inovação Disruptiva Nós temos O modelo flex Três modelos Alacarte E o modelo virtual Enriquecido Ali na sala de aula Invertida Nós temos ainda A rotação individual Um quadro assim Bem Bem detalhado Né Magna Nós vamos fazer Por parte aqui Magna Vamos falar cada um O que que é Vamos Vamos lá Então vamos lá Modelo de rotação Os estudantes Reversam as atividades Realizadas Com horário fixo Ou orientação Do professor As tarefas Podem envolver Discussões Em grupo Com ou sem a presença Do professor Atividades escritas Leitura E necessariamente Uma atividade online Aí Para o ensino híbrido Não é Porque Nós fazíamos rotação Modelo de rotação Da escola tradicional Não havia A necessidade Da atividade online Agora Para o ensino híbrido Nós precisamos Inserir então Uma atividade online Quer falar alguma coisa Magna Não Eu acho que aí Ficou bem claro Né Essa questão Que eles se revezem Atividades Realizadas em horário fixo Né Então nesse caso Esse horário fixo Pode ser o horário presencial Presencial Que eles estão Na sala de aula Né Isso Então assim O que é interessante É que os espaços Também podem mudar Né Quando a gente fala Sala de aula Não significa Sala O professor Fazer essa orientação Se a escola Estiver no laboratório Mas se a escola Não estiver Pode ser no pátio Dependendo Da aula Que ele preparou Né Né Uma aula Esticativa Então vamos lá Rotação por estação Por estações Né Então aí O rodízio Entre as estações Uma das atividades Com atividade online Então nós temos aí Então uma hora Ele está Nós estamos vendo ali Que está uma hora No computador Outra hora Eles estão ali Num grupo mais Próximo Sozinhos E no outro Ele está com o professor Junto Né O grupo com o professor Junto Deixa eu fazer uma pergunta Ruth Para o pessoal Vocês entendem bem Essa questão De rotação Por estação Por favor Abre o microfone Pessoal Infelizmente Nós estamos Sem o chat Sim Quem respondeu Sim Eu A Cleide Cleide Então Porque aí A rotação Por estação Eu posso ter presencial Vários Michos Dentro da sala E deixar A parte Online Para fazer em casa Ou posso Fazer A parte Online Na própria escola Né Então Por isso Que eles falam Tanto Dessa rotação Dentro do ensino Híbrido A rotação Por estação Ela Para ser Realmente Realizada De acordo Com o ensino Híbrido E tudo Ela tem Que ter Uma parte De uma atividade Usando a tecnologia Tá Então Assim Não podemos Fugir disso Você pode Ter Por exemplo Seis estações Na sua Na sua classe Mas Uma das estações Tem que usar A parte Tecnológica Que pode ser Assistir um vídeo Que pode ser Montar um podcast Que pode ser Um jogo No computador Para saber A solução E Cada estação Tem que ser Independente E com desafio Dos alunos Tudo bem? Isso Laboratório Rotacional Combina o espaço Da sala de aula Tradicional Com o laboratório De informática Rodízio Entre os dois Ambientes No laboratório Atividades Online Então na sala De aula Tradicional Né? O professor Iniciou Atividade E o complemento E o complemento No laboratório Com atividade Online Magna É Eu creio Rote Que Esse laboratório Rotacional Muitos Nossos colegas Já faziam Isso Eu lembro Que quando Dei aula No Gumiele Algumas vezes Eu comecei O conteúdo Em sala E acabei Utilizando Só não tinha Esse nome Bonitinho Laboratório Rotacional Alguém já Fez isso Pessoal? A maioria Eu acredito Acho que a maioria Fazia isso Dava a introdução E entra a sala De informática Né? E que a gente A gente pode Pra isso Funcionar Hoje em dia Nós precisamos Aproveitar A hora que o aluno Vai ficar Em casa Né Magna? Não tô do que disso Bem Nesse momento A relevância Dessa atividade Eles se mostravam Muito mais Interessados E engajados Nesse tipo De situação Tá falando Que é o laboratório Racional Porque nesse dia Eles já ficavam Todos quietinhos Organizados E iam lá Pro laboratório De informática Realizar a atividade Então Então eles tinham O mesmo gosto E prazer Por aquilo Que eles estavam Fazendo mesmo Né? É a forma De inovação Que a gente Tanto tem falado Isso Ah, eu queria Ouvir Uma moça Que estava falando Eu não entendi Poderia repetir Filha? Quem estava falando A Cleide? Não Agora não Não? Porque se você Havia falado Outra vez Achei que era você Mas às vezes Alguém quer abrir O microfone Magna Ah, tudo bem Né? Vamos lá Mas fala mais E o Cleide? Eu quero escutar Tua voz Então lá Sala de aula Invertida Não vou falar Esse nome Que está aí O Classroom Eu falo Mas o outro Não falo Não Essa proposta De aprendizagem Propõe Que o aluno Antes da aula Estude Sobre a temática Específica Isso é uma grande Um problema Às vezes, né? Vindo dessa maneira Mais preparado Com questionamentos E inquietações Que serão o ponto De partida Para as discussões Na sala de aula A aula tenderia A ser dialógica E interativa Invertendo assim A transmissão Do conhecimento Usada no ensino tradicional Onde o aluno Tem o papel mais passivo Quer dizer O aluno chegaria Mais com informação Então aí Ele teria mais Condição de discutir De dialogar Com a sala E o professor O assunto O tratado Né? Deixando de ser Aquele aluno passivo Que vai ficar Só escutando O que o professor fala Porque ele já vem Com algum conhecimento Por conta das leituras Feitas antes Vamos lá Então Sistematizando Vamos lá, Ruth Você, querida O ensino híbrido Propõe, então Maior engajamento Dos alunos No aprendizado Melhor aproveitamento Do tempo Do professor Porque daí Ele vai Trabalhar Mais direcionado O professor Ampliação Do potencial Da ação educativa Visando intervenções Efetivas Planejamento Personalizado E acompanhamento De cada aluno Oferta De experiências De aprendizagem Que estejam Ligadas Às diferentes Formas De aprender Dos alunos A aproximação Da realidade Escolar Com o cotidiano Do aluno Isso O papel do professor Nesse contexto O professor É incentivado A tornar-se Um animador Da inteligência Coletiva De seus grupos De alunos Em vez de um Fornecedor Direto De conhecimento De conhecimento Doce Então isso Quem falou Foi o Levi Em 1999 Antigo Para casa Nem se falava Nesse momento 22 anos Já O papel do professor É reduzir o ensino expositivo Em classe Tornar o ensino Mais dinâmico E participativo Tirar o aluno Da classe Da situação De conforto E equilíbrio Tornar possível E frutífero A aprendizagem Autônoma Promover e fomentar A socialização E a aprendizagem Colaborativa Usar no ensino As tecnologias Que os alunos Usam e gostam Nossa Fazer bastante coisa Né gente É um aprendizado eterno Né É um aprendizado eterno O professor Falar que já sabe tudo Pode esquecer Então agora A gente começa Com uma atividade Uma proposta De uma atividade Né Lembrando sempre Que ele Para o ensino Híbrido Precisa bastante De organização Né Planejamento E envolver Aí os processos De informação Tá Aí agora Eu chamo a Luciane Que ela estava Escondidinha Quietinha E passo a bola Vamos lá Eu vou ficar por aqui Escondidinha Tá Lu Você fica aí Tchau Daqui a pouco A gente se vê de novo Pessoal Então aqui Nós vamos fazer Uma sugestão Então lembrando Que é só Um exemplo Né O professor Vai adaptar Se quiser Essa sugestão Para a sua realidade Para a sua sala Né Para a sua escola Ok Vimos então Que o professor Ele deixa de ser O detentor Do saber E passa a ser agora Um mediador Um incentivador Certo E vimos também Que o aluno Tem que ser Protagonista Tem que ser Autônomo Mas o professor Tem que estar Sempre guiando Sempre orientando Porque se você Fala simplesmente Vamos fazer Uma pesquisa E dá só Um tema Qualquer O aluno Às vezes Não sabe Fazer essa pesquisa Às vezes Vai em site Não muito confiável Então é interessante Inclusive Que o professor Já indique Um site Né Faça essa orientação Ok A sugestão Que nós vamos fazer Ela é Segue a sequência Da Da Seduc Né Com aquela ativação Inicial Desenvolvimento Depois Com a finalização Tá Lembrando que sempre Tem que ter Muito planejamento A competência Aqui Então é mobilizar Práticas da cultura Digital Diferentes linguagens Mídias Ferramentas digitais Para expandir As formas De produzir Sentidos Dos processos De compreensão Produção Aprender e refletir Sobre o mundo E realizar Diferentes projetos Autorais Pode ir para o próximo Magno É A habilidade escolhida É uma habilidade De ciências Do sétimo ano Descrever O mecanismo Natural De efeito Estufa Seu papel Fundamental Para o desenvolvimento Da vida Na terra Discutir As ações Humanas Responsáveis Pelo aumento Artificial Queima de combustíveis Fósseis Desmatamento Queimadas E selecionar E interpretar Propostas Para a reversão E controle Desse quadro Como nós estamos Falando Em ensino Híbrido Também pegamos Aqui uma habilidade Da tecnologia Que é para o sexto E sétimo ano Identificar as diversas Manifestações Culturais Envolvendo As TIDICs Que são as Tecnologias digitais Informação E comunicação E seus impactos Como meio De inserção Do indivíduo Na sociedade Moderna O tema Que será Trabalhado Então Para desenvolver Essas habilidades É como o mundo Se organiza Diante das mudanças Climáticas Próximo Pode passar Magna Isso Então Vamos começar Com a nossa Ativação Inicial Né Então O contexto Ali seria Ouvir Um podcast Tá Essa É a Ativação Inicial Então o professor Primeiramente Ira explicar Para o aluno O que é Um podcast Né Que é um arquivo Digital Podendo ser ouvido Online ou offline Transmitido através Da internet Com características De rádio Com conteúdos Variados E o propósito De transmitir As informações Então Tem um tempo Ali sugerido Né De cinco minutos E para as orientações Ok Esse podcast Ele tá Aqui disponível Nesse Link Que nós deixamos Aqui Mas nós vamos Ouvi-lo Também Pode ser Lu Sim Vamos lá Então Ouvir o podcast Cinco Quatro Três Dois Quarenta e dez Preparem-se 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 Entendam os segredos Da vida Do universo E tudo mais Um bate-papo Sobre ciência E derivados Ao som Do mais Suro Rock and Roll Começa Agora Rock com ciência Rock com ciência É isso aí Olá pessoal Aqui é o Rubens Estamos de volta Com o Rock com ciência Olá Eu sou o Francisco Olá Eu sou o Matheus Levi Oi eu sou a Letícia Fainé E eu sou o Elton É isso aí Estamos agora Com o Rock com ciência Conversando sobre O tema de hoje É aquecimento global O que que é Da onde vem E por que que tem gente Que acha que não existe Sempre tem alguém Pra ir contra né Tem Tem uns do contra Ainda mais esse tipo de coisa É E o pior é que A gente ainda tem Caras que se baseiam Em algumas evidências Entre aspas Científicas Pra Pra Justificar Que o aquecimento global Não existe Assim Tem até uma galera Que usa mesmo Evidências científicas Só que eles Desconsideram os outros dados Que também são A favor do aquecimento global Eles usam dados Que são só contra Isso aí E aqui no estúdio Uma coisa bem tendenciosa Aqui no estúdio Também está a Erika Que tem intenção De participar do programa Hoje ela quer ficar Só assistindo Tudo bom É Foi assim ó Que vocês não estão vendo Mas ela foi assim ó Assim ó Assim É isso aí Mas vamos lá Aquecimento global Como é que Tem como definir isso Em palavras fáceis É o aumento da temperatura na Terra Eu acho É Mas não é um aumento Que vai Que vai acontecer assim Do nada Do nada Aumenta 10 graus Não é assim Uma coisa mais lenta É um processo mais lento Se é um processo lento A gente tem que se preocupar com ele Então Se a gente aumenta um grau Na temperatura do nosso corpo A gente tem que se preocupar Teoricamente sim Então Mas acho que é bem por aí Que acontece As baixas modificações De temperatura Podem acarretar Em alguns problemas Nos organismos E no funcionamento Do mundo Com certeza É E é o que o Elton falou É o aumento da temperatura média na Terra Isso não significa que Está subindo um grau Em um lugar só Ou Na temperatura geral da Terra É Uma média feita Então O que você vai Mais encontrar São pontos na Terra Em que a temperatura sobe muito Outros que a temperatura Alcança níveis muito baixos E aí Com essa média Você vê O que está aumentando Progressivamente Algo em torno De 0,1 Até 1 grau Isso Em décadas E a gente vai Discutir Essas questões Até ver O que os negacionistas Estão falando E sempre tem aquele engraçadinho Que quando está Um pouco mais frio Do que deveria Falar Cadê o aquecimento global O fato de estar Mais frio Do que deveria Também é um fator Relacionado Do aquecimento global Ou seja Ele está sendo Idiota ao quadrado Mas tudo bem É isso aí Então vamos Começar O programa Com a primeira música Que foi a escolha Do Matheus Levy Qual que é Pode continuar Magna Passar para o próximo É essa de Rain Então pessoal É isso Após O professor Explicar Para o aluno O que é Um podcast Aqui é interessante Que ele ouça Um Para ter uma ideia De como realmente é Porque às vezes Só falando Eles não tem essa ideia Então aqui vai um exemplo Falando sobre o tema Após ouvir Eles falaram A linguagem Dos alunos Colocaram rock Que a maioria Se identifica Gosta Então é bem Na linguagem Do aluno mesmo E aí Após Eles escutarem Vocês vão lançar Que é uma questão Disparadora O que se tem feito Para reduzir O aquecimento global Pode Magna Para o próximo slide Então Em cima Dessa questão É feita Outros questionamentos A gente tem que Instigar Incentivar O aluno ali E fazer outras perguntas Vocês já ouviram Alguma coisa Sobre isso Quem vai falando Dá uns dois minutinhos Para discussão E vai Puxando daqui Puxando dali E vai Incentivando os alunos A falarem Ok Pode ir para o próximo Feito tudo isso Até então Vamos para Mão na massa Mesmo Vamos para o desenvolvimento Então Então aí Será Explicado Para o aluno Que eles terão Que fazer Uma gravação Eles vão ter Que fazer Um podcast Semelhante ao que Eles Ouviram Porém Com o mesmo tema E o professor Vai explicar Que os alunos Serão divididos Em grupo E também Vai fornecer Um texto Para cada Grupo Para que eles Possam analisar Planejar E posteriormente Fazer a gravação Em si Porque até então Está muito superficial O assunto Então o aluno Para ele fazer Essa gravação Ele tem que ter Um conhecimento Mais aprofundado Ok Vai para o próximo Lu Lu Oi É E aqui Lu Aqui Eu creio que deixa claro Que O pessoal fala assim Ah mas tem O pessoal Tem gente que está na sala Tem gente que está fora Mas aqui já traz Uma dica Que Da mesma forma Que muitos professores Organizaram Abrindo Zap Com o aluno Eles podem Assim Explicar Para os alunos Como organizar E eles montarem Um grupo Para eles O whatsapp Ele permite Permite ligação Ao vivo Então assim Eu creio que dá Para facilitar Sim Tem como fazer Mesmo nessa época É isso? Exatamente Esse agrupamento Inclusive É online mesmo Então eles vão usar As plataformas Que eles já estão Mais acostumados O whatsapp Principalmente Que dá para fazer Essas ligações Ao vivo Ou pelo MIT Teams Etc Aquela que eles Se identificam melhor E já estão mais Familiarizados Tá? Então aqui Nesse link Infelizmente Nós já estamos Esgotando quase o tempo Iriamos mostrar Os textos Para vocês Mas não vai dar tempo Tá? Mas nesse link Nós temos Cinco textos Vai para o próximo slide Fazendo favor Magna Porque ali vai aparecer É Então o grupo Isso O grupo 1 Então tem ali As mudanças climáticas Aquecimento global Para o segundo grupo Tem as primeiras ações O terceiro A base Texto base Sobre Eco 92 Para o próximo grupo Protocolo de Kyoto O acordo de Paris E assim por diante Então naquele link Vocês conseguem Acessar cada Cada texto desse Que tem um roteiro Que eles vão discutir Vão analisar Vão escrever Né? E só depois De toda essa organização Esse planejamento Aí então Eles irão Para a finalização Que é O trabalho final Que é a gravação Ok? Lembrando pessoal Que esse material Ele ficará disponível No blog Do núcleo pedagógico Que é o super núcleo Certo? Então assim Não se preocupe Em copiar nada Agora Que esses slides Ficarão disponíveis Lá Para que vocês Possam baixar E pegar Com certeza Os links E os endereços Né? Isso? Isso Acessar todo o material Tá? Necessário O Lu Volta um pouquinho Aquela outra tela lá Que eu vou fazer Um comentáriozinho Nós estamos vendo aqui Você Tá disponibilizando Cinco grupos Né? Cinco textos De questões importantes Em relação ao meio ambiente Né? E é bem Bem interessante Professor Deixar bem claro Para os alunos Que o podcast Não vai ser Uma leitura de texto Né? Vai ser o que? A compreensão E o que eles entenderam Sobre aquilo Que eles leram Né? Transformando aquilo Como se fosse uma notícia Por isso que é importante No próprio texto No próprio texto Ele tem uma orientação Lá, né? Que eles vão colocar Quem é o líder O que eles vão escrever Antes da gravação Então por isso Que tem que ter Toda essa análise Esse planejamento Né? Essa escrita Só para depois Vir realmente A gravação É, então Mas nesse roteiro Que você colocou Os textos base Tem isso, né? Então quando ele for Montar um roteiro Dele mesmo Com outro tema Com outros conteúdos Né? Ele precisa Estar atento a isso Né? A deixar bem Em cada texto base Dar uma orientação Para o aluno Para o grupo Que vai ler aquele texto Como realizar Como está presente Nesse texto Que você está apresentando aí Porque se entrega Só o texto Para o aluno Sem uma orientação Eles acabam Não conseguindo Porque nós Nós falamos Tanto em protagonismo Dos alunos Mas nós sabemos Que os nossos alunos Não têm Essa questão ainda, né? Eles precisam Aprender Como fazer Então Por isso até Que eu disse Que tem que ser Muito bem Mediado Orientado Porque se Simplesmente jogar Procurei Sobreaquecimento global Então eles vão Ficar perdidos E vai ser Uma cópia Isso mesmo Então você tem que ser Muito bem Mediado E orientado Sim Bom, e depois De todo esse processo Então, né? Que eles fizeram A análise A discussão A escrita Pode até Passar para o outro Ele vai Enviar isso Para o professor O professor vai Ler esses roteiros Vai dar uma Devolutiva Para cada grupo E aí, então Depois da Devolutiva Que realmente Os grupos Vão gravar Cada um A sua parte Envia para o professor O professor Faz essa junção Edita Juntando O podcast De cada um E devolve Para o grupo Dos alunos Já completo Para que eles Possam Analisar O que o outro Grupo fez E tomar Ciência De todos Os temas E ali Foi separado Temporariamente E aí, então Eles fazem O estudo Completo E podendo Compartilhar Com amigos E familiares Ok? Então, é isso Gente A sugestão Para Para o trabalho É esse Lembrando Que sempre Vocês Podem E devem Adaptar Com a realidade De cada um Ok? Vou abrir agora A lista de presença Nós temos um minutinho Para vocês Já está disponível Aí Onde a Magna Está mostrando Aqui no slide O QR Code O link Acabei de abrir Já está disponível Para responder Então, não esqueçam Que isso é o que Vincula a frequência De vocês Lu, eu quero dar Uma palavrinha Aqui antes de terminar Eu sei que já está Na hora Mas Só agradecer E finalizar Muito obrigada E até a próxima Pode falar então A lista de presença Vai estar no blog também Lu, Magna? Também Também está lá Você abriu a página Do blog E já está lá Eu vou Dar um recadinho E um lembrete Que ano passado No final Na última TPC De Ciências da Natureza Nós falamos Sobre Feira de Ciências E esse ano Nós estamos Imbuídas Do desejo De produzir De que essa Feira Seja realidade A nossa ideia É incentivar Os professores A construir A feira Nas escolas E na finalização Dos trabalhos Que foram Colocados Primeiros colocados Nas escolas Fazer uma grande Feira Na ADE Assim que for possível Não é Luciane E Magna Ou pelo menos Se for online Para fazer uma feira online Como foi o ano passado Com a apresentação Dos trabalhos Pela diretoria De ensino Então Nós estamos planejando Nós sabemos ainda Como será E quando Será Mas eu já estou Chamando a atenção De vocês Para vocês começarem A pensar no assunto E darem sugestão Para a gente Também Isso aí Já está bem Na página principal Na página principal Então vocês Rolam um pouquinho E está aqui Ciência da natureza O QR Code E o link Para avaliação Aí no caso É só clicando aqui Né? E abre Infelizmente Nós estamos sem chat Porque geralmente A gente disponibiliza O link no chat Isso Aí vocês já vão Cair aqui Está certo? Eu creio que não vai ter Nenhum problema Mas se tiver problema Vocês entrem em contato Que aí nós Ah! A gente dá um jeito, né? Ó! Pessoal Muito, muito obrigada E assim Eu creio que Diante das inconstâncias Do Teams Talvez a gente Tente fazer A próxima reunião Pelo Meet Que não dá tanto problema Né? Porque A questão é a seguinte O Meet Só dá 100 pessoas Nós não chegamos A 100 pessoas Né, Ruth? Não Deu 46 pessoas Contando com a gente Então Significa que Uma ideia Seria o próximo Pelo Meet Que é bem mais fácil Né? Dessa nós ficamos Separados Da matemática Né? Nós fizemos assim A diária Mas nós ficamos Separados da matemática Não sei se na próxima Será assim também Né? Quando A matemática Que aumenta bem O número de professores Né, Magna? Talvez não dê Para fazer pelo Teams Eu deixo aqui O meu abraço Apertado Desculpa Qualquer coisa E Quanto mais Pudermos ajudar Estamos aqui Beijo A todos Eu também Um beijão Para vocês Bom Final de semana Aí Tá? Bom Revelos Ou pelo menos Falar com alguns Que faz tempo Que a gente não tem contato Beijão Para todos Só que Aí, ó Não se esqueçam É Abram As telas Aí Porque eu adoro Vocês Põe aquela Põe aquela Aquela imagem Do auditório Se você não tem ela aí Para a gente abrir Todo mundo E tirar um print Sabe qual é? Sim Flávia Wagner A Cleide Tô vendo A Juliana Silvana Diva A máscara A gente tá aparecendo É Silene Se tem um auditóriozinho Que a gente vai colocando Nas imagens Fica bem legal Eric A Flávia Você tá no Marechal do ar E o que mais? Eu tô no Não, não Eu fui removida Do Marechal do ar Agora eu tô no Formozinho Ah, tá no Formozinho? Tá com a Glaucia lá? Tô Ai, que bom Isso Glaucia é antiga Peguei todas as aulas aqui Este ano Ah, legal Legal Que bom Vocês tão conseguindo Fê, meninas? Sim Então Abrindo que vai colocando Gente ali Conforme vai abrir Vou parar a gravação aqui Pode parar a gravação Estou com o microfone Tchau 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 Tchau